Os pênis do meu lado ninguém sabe o que era. Aqui nos alegrentes... Conta aí, conta aí. Conta aí, conta aí. Conta aí, conta aí, garota. E o meu velhinho grande é o que a Ucha que até diz Me deixa lirar a cavalo porque assim eu vou feliz. Já aqui no alegrete já cinco bravos argentinos mortos por um covarde brasileiro. Há várias luas. Vamos comprar um traje dessa aí, hein? Eita porra, mas olha só que... Pô, Arthur. Manda, 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 manda. Dança de vento, dança de vento, dança de vento, dança de vento. Já aqui no alegrete se cobrava os argentinos mortos por um covarde brasileiro. Há várias luas, Há várias. Vamos comprar um traje dessa aí, hein? Aí, vai ficar bonito dessa sua careca aí. Aí eu subi. Aí, vou comprar um chequeu desse da sua careca. Aí eu subi. Aí eu não choro. Há várias luas. Eu sei que é muito grande a saudade, mas... Bate! Legal! Aqui, aqui! Bate! A saudade é muito grande! Mas você tem que botar a mão na minha bunda? Tem que botar a mão na minha bunda pra falar bato. Aqui! Cadê o Alex? Aqui! Aí ele. Peraí que eu vou ligar pra ele. Fala, Gaúcho! Bate! Eu sei que a saudade é muito grande! Mas nós estamos aqui prontos pra satisfazer! Adorei! Adorei! Pô, Carlão, Carlão! Olha a coisinha da dança do ventre aí! Ah, a dança do ventre! Bota aqui, bota aqui o céu! Tira o chato! Dá o ventre com o chapéu gaúcho! Parará! 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 Puta que caramba! Deixa um negocinho que eu vou ligar bonitinho aí! Vamos! Vamos! Vamos!